Mais recursos para a saúde pública. Uma nova linha de crédito no valor de 3,5 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal vai ser disponibilizada para hospitais e instituições filantrópicas que prestam serviços aos usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Os recursos são do FGTS. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse na Câmara, durante o lançamento da nova linha de crédito, que esse dinheiro deve ajudar a diminuir as dívidas das Santas Casas. Não é o melhor dos mundos, porque o melhor dos mundos seria se nós tivéssemos os contratos todos equilibrados. Mas, sem dúvida, é a maior oferta de crédito e ampliação até 120 meses para se alongar o perfil da dívida e diminuir o valor das parcelas, o que a gente acredita que vai dar um fôlego para o setor para a gente discutir um orçamento nessa casa esse ano mais realista para o setor hospitalar brasileiro.